E aí, rapaziada, mano, acordei aqui hoje, velho, mano, é, meu filho tava lá no baile lá, mano, não sei o que aconteceu, aí trouxe ele pra cá de novo, aí ele foi viajar lá pra ver a mãe dele, né, então hoje eu tô tranquilo, hoje eu tô suave, mano, cês nem, cês nem sabem, é, tem um parceiro meu, mano, tem, tinha um das antigas, das antigas, pegou e me mandou mensagem, velho, mandou mensagem falando que tava tranquilo, suave, mandou eu visitar ele lá. Então a gente vai pra lá agora, velho, agora, mas a casa dele é um pouquinho longe, mas tá suave, nós tivemos problemas lá com a nossa, a nossa meiota, né, como cês viram lá, tive um maior rolo, tive que ter que chamar outro parceiro lá pra mostrar a pessoa pro cara, enfim, tô então com essa aqui titã 160, eu tive já também um assaveiro, só que assaveiro, ela deu alguns problemas e tal, peguei e tive que vender, né, tive problema também com meu filho e tal, os negócios, meu filho até levou a moto embora, mano, tá um malco ali, fazer um negócio lá, pra lá agora, sendo aqui de casa já tá de, de tardezinha, tá, tá tranquilo, então vambora, rapaziada. Vamos lá que eu vou visitar os caras, diz ele que tá o chefe, né, vamos ver se é, se é verdade mesmo. Vamos lá, encostar na casa dele agora, vambora. Logo, melhor eu ter que fazer a revisão dessa moto aqui também, eu vou ter que passar os farol vermelhos mesmo, tá tudo bem. Vamos aqui, cruzamento. E aí a gente já fica, já, já, mais tranquilo de boa. Vambora. Vamos chamar no corte, ó. Olha, chega o negócio pisca, velho, cê é doido, vai estourar o motor da moto. Vai ver que não tem ninguém, ó, pra gente passar de boa. Cê é louco, mano, chegar com o tetinho lá, tu acabou a ideia com ele, mano, faz tempo mesmo que, meu nome, se entrou, mano. Já é o parceiro das antigas. Dá pra acelerar, mano. Acabou de fechar agora. Aqui já é mais tensa, porque aqui é... Coloca aqui, velho. Aqui dá pra nos fazer aqui, desbaratinho, ó. Aí já é. Não tem nenhuma inviatura nenhuma. Dá pra nos acelerar de boa. Não tem ninguém. Esses cruzamentos aqui, não sei, é nosso perigo. Deixa eu deixar isso pra esses carros passar. Já dá pra nós avançar. Vou avançar, vou dar tempo. Vou pegar a chama, ó, cabelo. Dá pra chamar aqui, ó. E mora aqui pertinho, velho. Chama, ó. Raspamos, ó. Então, toma. Coloquei pra uma casa perto por aqui, velho. Acho que é uma casa que fizeram nova aí. Até passei esses dias e não tava. Porque agora já tá. Vê. Se ligue, dá pra ir de boa. Esse modo parar em farol, filho, é bem errado. Acho que é aqui mesmo. É aqui mesmo, velho. 33. Três. Vou gostar aí. Dá uma puzinada. E aí, Johnny, meu parceiro? E aí, mano? Tá tranquilo, cachorro? Tranquilo e você, mano? Como você tá? Tô, tô, tô de boa, mano. E aí, tá suavão? Suavão, mano. Cê é louco, mano. E aí, esse parceiro aí? E aí, mano? Suave? E aí, Caixão. 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 E aí, como é que tá hoje? Tá casado? Tem filho? Qual que é a filha? É, tá mudando. Pô, ele aí, pô. Tava, tava casado, mano. Só que agora tô solteiro, mano. Dino. Tô solteiro? Vixe, eu também. Mesma coisa, mano. Eu tô casado. Eu tenho um moleque já, mano. Moleque que tá na casa da Manitê, mano. Moleque terrível, hein, mano? Cê é doido. Moleque que tá lá esse dia, não foi pro pancadão lá, não sei da onde. Ó, pegou meu carro, andou. Os policiais prenderam o carro, tive que retirar. Mano, foi um óbio, ó. Só pra cê ver, ó. Fica dele. Mano, eu tinha uma assaveira. Eu tinha uma assaveira, eu tinha uma carretinha de sol. Eu tinha uma XT, vendi tudo. Só bica, viado. Ó, agora eu tô com a 160 agora, mano. Caralho, mano. E aí, mano, mostra a casa aí, mano. Você pode colocar a mão pra dentro aí? Pode, pode. Coloca a mão pra dentro. Já tem que ficar lá no quarto dele lá, viado. Morou, velho. Cê é louco. Deixa eu colocar aqui. E aí, mano, qual vez que cê está agora, mano? Quê? Eu, Tentinho. Qual vez que cê tá agora, mano? Entendi. Veículo, veículo. Tô com a 1200 aqui, ó. Tá, pô. Isso é chave, hein, mano? Chave. Essa daí, né? Pegou recente essa aí? Peguei recente, mano. Tô com a Tiger também, só que ela tá ali arrumando, entendeu? Tinha quebrado umas peças. Vixe, mano. É foda, ó. De bom ser, mano. Se você quiser, depois dá uma volta, mano. Tudo nosso. Demorou, quer dar uma volta assim, mano. É nóis. E essa meia tá aqui, mano? É minha, Thiago. Da hora, hein, mano? Marceira aí. Você é braba. E aí, mano? Mostra a casa pra nós aí, mano. Mostra a casa pra cá, mano. Vou ficar aqui no celular aqui, mano. Chega aí. Ó, aqui é a sala. Assistir um filminho da hora. Foi suave, hein? Da hora, mano. Tinha casa também, pô. Tinha casa lá perto da praia lá, mano. Depois eu escosto lá qualquer dia lá. Demorou, demorou. Vou encostar lá. Faz mó conta que nós não se vê. Aqui tá a cozinha aqui, ó. Da hora. Aqui é uma área pra nós fazer um churrasquinho. Tem uma piscininha, ó. Piscininha, da hora. Da hora, né, mano? Vai lá em cima tá os quartos. Vamos lá pra você ver lá. Demorou. Aqui, ó. Aí, aqui tem uma... Uma salinha aqui que eu mexo no computador aqui, ó. Nossa, o bagulho. Demorou. Cadê o seu quarto aqui, ó? Aqui, aqui. É, sem certo. Da hora, mano. Nossa, casa bonita, mano. Bonita, né? Bonita, hein? Aí, aqui tá o... Meu quarto. Aham. Ó, dá pra ver tudo aqui. Dá pra ver tudo aqui. Não dá hora aqui, mano. Banheiro aqui tá suave. Falta ainda eu colocar o box. Que... Não tá. Foi recente essa casa aqui. E o chuveiro também, né? É. Cara, minha zé, toma banho como, mano? Não, é que eu cheguei agora, mano. Cheguei agora aqui nessa casa aqui. Ah, mano. Deixa eu te mandar mensagem lá. Não tem nem chuveiro, velho. Mandei mensagem lá pra você encostar aqui. Foi mesmo, velho. E aqui tá o quarto de hóspede, aqui, ó. Encosta aí pra você ver. Cadê, velho? Aqui, ó. Aqui atrás. Tá perdido. Ah, suave, mano. Da hora. Da hora, né? Televisãozinha também da hora. Ó, aqui já tem até a banheira, já, mano. É, aí já tem a banheira. Tá colocando o resto das coisas aí. Puxa, suave, mano. Da hora, né, mano? Da hora. E a Targa, ele tá por aqui não, né? Se for que eu tava... Não tá, não tá. Ela tá... Ela tá roubando. Ô, cachoeira. Não vai vir aí, hein, viado. Oi? As duas minas vai vir aí. Aí sim. Aí sim. Aí sim, velho. Só que ele gosta do negão, pô. Esse bicho aqui, velho. É louco. Aí dá, ó. Isso aí é louco. Dá, ó. Vou dar um rolezinho, então, nessa me 200 aí, mano. Vamos, vamos. Só um monte pra aqui. O que constrói de mim, cara? O que constrói de mim? Pode me botar na aí pra você ver como ela é. Demorão. O que constrói de rolezinho? Vou sair na garupa aí. Só cola, moleque. Bora aí, bora aí. Deixa eu pegar as três. Vamos aí, DK. Vamos aí, no peão também. Oxe, essa moto aqui tem segredo, velho? Essa moto tá andando, mano. Vê aí, velho. Ele botou o negão pra arrumar, o que que deu? Já era, já era. Aí, desculpou. Vai aí pra ver. Segredo, é? É, tinha um segredinho nela. Vê agora. Aí, isso, velho. Agora foi, mano. Vamos aí, vamos aí. Vamos. Vamos dar um peão monstro. Tá, pô. Isso aqui é chave, mano. Vou mostrar na onde. Não sei, mano. Onde você quer ir? Quer dar um peão aonde? Sei lá, mano. Vamos fazer um teste aqui de velocidade ali na rodurinha. Vamos, vamos. Vamos aí, vamos aí. Vamos, macha, filho. Vamos aí, DK. Só segue. Segue o pai aí. É, isso aqui é que a meiota vai aguentar pra mil duzentos? Ah, aí é bom. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver, tá? Opa. Você é louco. É foguete, hein, mano? Tá a hora, hein? A meiota aí dele, ó. Vamos lá, ó. Passou andando só tranquilo de boa. Certo. Eu já vou mostrar pra você, mano. Calma aí. Deixa eu ver, cara. E aí, DK. Me segue, hein, mano. Vamos mostrar pra vocês a minha casa lá. Vamos lá ver a casa dele lá. Pois, ó, mano. Vocês veem, mano. O meu filho lá. Eu dei pra ele uma... Uma F800, a mini, mano. Não sei se você nunca chegou a ver. O bagulho tá a hora, mano. Sério? O moleque foi ramelou. Foi, mano. O moleque foi ramelou. O que aconteceu? Aí eu fui e tive que vender, mano. Pra tirar a saveira lá. Foi preso. Aí eu tirei. Verdade. Aí eu fui com o outro mano lá. A gente deu mó rolo, mano. Complicado, né? Esse negócio aí. O moleque deu um sossego aí. Dá pra dar uma desenrolada, cara. Da hora, mano. E ele tá onde? Ele foi na casa da mãe dele lá, mano. Foi na casa da mãe dele? É, ficou no estético lá. Da hora. Vou voltar de novo, mano. O moleque é aqui, pô. O moleque é aqui, ó. Aqui, ó. Nessa casa aqui, ó. Nessa grandona aí? Não, nessa aqui, ó. Vamos lá, velho. Quer ver? Vou fazer um gato aqui, ó. Vamos aí, vamos aí. Não tem nenhuma viatura vindo mesmo. Tá suave. Tem não, tá suave. É, mora aqui, pô. Mora aqui, ó. Da hora, mano. Mas é simples e suave, pelo menos é do lado da praia. Ó, do lado da praia. Você é louco. Queria ter uma casa aqui também, hein. Ah, aí, ó. Caralho, da hora, mano. É suave, suave, cara. Cadê o... Foi mal, tiozão. Deca, tá com a vida dele aí, Deca. Olha aí. Aí, pô. Só faltou a piscina. A casa é simplesinha, suave, mano. Mas... Ia dar uma guardeira ali no retrovisor do tio, mano. Me fechou. Ó, tem os vovó que fazem churrasquinho aqui, ó. Caralho, da hora, mano. Mas o bom é, mano, é que é do lado da praia, tio. Saiu com o exor, já era. É do lado da sua bike aí. É do moleque aí, mano. Nem anda mais, pô. Só que andar de moto. Ah, já era. Agora é só moto, né, mano? Então. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. É ar-condicionado na casa do mano, ó. Tem, pô. Aqui, ó. A cozinha é suave, hein, ó. Uma pessoa só tá de boa, mano. Tá, cara. Tá só lá, né? Isso aí, ó. Aqui é o quarto. Tá meio bagunçado, mas é suave. O que? Qual que é a fria? Aqui na cozinha aqui, ó. O que? Xícarazinha com o coração. Ixi, olha lá. É, logo é xícarazinha. Te acompanha com você, né? Ai, cara. Ó lá, ó. Aqui é o banheiro, mano. A bagaça. Aqui tem chuveiro, cara. Aqui tem chuveiro. Ó, Lorenzete ainda. Gostei dessa coisa. Diferente. Aí o box, eu falei pra você, ó. Qualquer um box, esses bagulho, ó. Cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tô aí, né? Gostei. Aí, ó. Da hora, mano. Colocar um box desse aí também na minha casa lá, mano. Então, gostei dessa parte aqui, hein. Já dá, já dá suave. Nossa, o uísque. Gostei dessa parte. Aí, quiser tomate, só. Gostei dessa parte aqui, hein. Essa daqui é... De caixinha de som. E aí, mano? Vamos fazer o seguinte, mano. Vem, fumando já o chá aí, pô. É, eu peguei aqui em cima da mesa aqui, ó. Já vai ficar doido. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer uma trilha de moto aí, mano. Vamos, cara. Vamos. Bora. Bora. Demorou. 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 Vamos só fazer um negócio aqui, ó. A gente tem que buscar a minha moto lá ainda, né? É, vamos lá. Só fazer um negócio aqui. Já volto já. Calma aí, calma aí. Deixa eu não beiga aqui, mano. Vai lá, vai lá. Beiga aqui. Pode. Vá là.